Vocês viram que no começo do programa a gente trouxe uma viagem linda que o Luiz Oblanchi fez pra gente, né? Mas ele volta ao programa hoje ao vivo, isso mesmo, gente. Trazendo informações aí, imagens também de uma frente fria que tá atingindo o norte da Europa e cobrindo a Holanda e parte da Alemanha com a quantidade de neve, gente, que interrompeu o tráfego ferroviário, aéreo e rodoviário. Oblanchi, que imagem linda é essa atrás de você? Mas aí tá frio, hein? Me conta. Bom dia, meu querido. Bom dia, bom dia, Stefânia, a todos os telespectadores da Rede Mil Norte. É um prazer estar aqui com vocês ao vivo num frio de menos 5 graus, 5 graus abaixo de zero. Eu tô aqui com as minhas luvas porque tá bem frio, mas é realmente uma coisa única. Não tinha havido tanta neve assim durante tanto tempo. Nessas condições, as pessoas estão se adaptando aqui. O governo já anunciou que as pessoas, pra ficarem em casa, não saírem de bicicleta porque correm o risco de sofrer acidentes. Mas realmente é uma temperatura linda. É como se a gente estivesse mais ou menos sentindo no filme Frozen, né? É realmente demais. É lindo de se ver, mas estar aqui é muito frio. Gente, Oblanchi, eu tô vendo aí a quantidade de neve. Como você falou, há quanto tempo que não tem uma frente fria assim aí em Amsterdã pra cobrir tudo assim? É, realmente faz algum tempo e na última vez os canais congelaram. Realmente os canais onde normalmente passam os barquinhos torna-se uma pista de esqui pra as pessoas que gostam de fazer esse esporte, né? Realmente muito lindo. É que a temperatura tá assim mesmo e fica. Nevando agora, gente. É lindo realmente, é uma imagem linda. Mas como você falou, o governo está em alerta, né? Não só também pela situação que o país, o mundo tá vivendo por conta do Covid e também agora por essa frente fria assim com tanta neve que tá agora, né Oblanchi? É, exatamente. Temos também o toque de recolher aqui na Holanda, até as nove da noite, né? As pessoas podem ficar na rua e a última, quando começou esse toque de recolher, muitas pessoas parece que não, como não tinha acontecido muitas vezes, principalmente a única vez que as pessoas lembram foi durante a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. E aí então assim, as pessoas tomaram consciência de que tem o toque de recolher e até as nove da noite tem uma multa de aproximadamente 95 euros, que chega a ser mais ou menos 500 reais. Aí você vê as imagens das pessoas, a neve tá assim muito forte, mas é uma temperatura agradável. Eu gosto do frio, muito lindo de se ver. É porque você já tá acostumado, viu Oblanchi? Eu acho que eu não ia me dar muito bem nesse frio aí, não. É, realmente tem que gostar, mas comparado ao nosso Piauí, isso aqui é quantas vezes a diferença. Vem aí, tá? Meu Deus do céu! Muita diferença. Tô impressionado, Oblanchi. E ó, traz mais informações pra gente, grava muito aí nessa neve pra gente tá mostrando aqui, tá? E se você tiver novidade, fala pra gente, pra você tá voltando ao nosso programa ainda essa semana. Até a próxima. Um beijo a todos. Um beijo, querido. Valeu. Gente, Luiz Oblanchi direto aí de Amsterdã, pra vocês verem, vocês estão vendo aí, né, gente? Muita neve, que coisa impressionante, né?